Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos. O terceiro vídeo referente é a parte de enrolamento, o qual a gente está fazendo uma sequência de quatro vídeos. Esse é o terceiro. No último vídeo a gente falou sobre o Fn, o coeficiente de velocidade, o qual a gente precisa descobrir para aplicar no cálculo do coeficiente de vida nominal, que é o que a gente quer descobrir. Então, dando sequência, aqui já substituindo o valor do Fn, ou seja, do valor do coeficiente de velocidade, a gente pode aplicar os valores já conhecidos para encontrar aqui o Fh, no caso, o coeficiente de vida nominal, onde a gente já tem a carga limite radial, a carga real radial e o coeficiente de velocidade. Então, a gente pode substituir esses valores aqui na fórmula, o Fn aqui especificamente, o Cr aqui em cima e o P aqui embaixo. Então, substituindo os valores, a gente consegue fazer o cálculo referente ao coeficiente de vida nominal. Então, aqui embaixo, substituindo os valores, a gente vai encontrar de coeficiente de vida nominal, a gente vai encontrar ali 2,39. Encontrado esse coeficiente, a gente consegue fazer a aplicação do mesmo para encontrar o valor referente ali à parte de horas. A gente pode fazer por meio de cálculo, tem uma fórmula para chegar a esse valor específico, o qual os fabricantes de enrolamento tomam como referência, por meio de ensaios, obviamente. E também existe uma tabela proporcional para essa análise. No próximo vídeo, a gente dá uma olhadinha lá nessa parte da tabela. Então, encontrado esse valor do coeficiente, a gente pode aplicar essa fórmula aqui para encontrar a vida nominal do rolamento. Ou seja, a gente pega esse fator aqui que é de 500, multiplica pelo Fh, o coeficiente de vida nominal que a gente encontrou, elevado ao cubo. Então, fazendo esse cálculo, a gente descobre exatamente a duração estimada de vida nominal do rolamento. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, basicamente, com base no valor descoberto de 2,39 referente ao coeficiente de vida nominal, a gente pode agora aplicar esse coeficiente para o cálculo da vida nominal, o qual o resultado é em horas. Então, você vai ter 500 multiplicado pelo coeficiente, elevado ao cubo. E está aqui já o cálculo, substituir os valores. E aqui chegando a 6.825 horas. Então, aí dá para fazer uma análise tomando como referência a carga horária útil do rolamento, o quanto ele fica ali por dia atuando, o período estimado, características no que diz respeito à lubrificação, enfim. Então, tomando como base essas referências, daria 6.825 horas, o que dá aproximadamente 284 dias de operação útil para esse rolamento, obviamente seguindo os padrões, os parâmetros referentes à parte de lubrificação. Então, é isso. Vamos descrever no canal. No próximo vídeo, a gente vai mostrar uma relação de tabela, que fica bem mais prático utilizar a tabela, mas, às vezes, você não tem uma precisão tão grande ali no valor, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente fala sobre a tabela, tanto para a parte de rotação, como para a parte da vida nominal do rolamento, tá bom?